Eu quero perguntar a vocês, sei que vocês sabem a resposta, a pergunta então se torna retórica, por que Jesus nasceu? Para tanta coisa boa, não é? Ele veio para apresentar Deus, ele veio para curar enfermos, para oferecer o seu reino, estabelecer o seu reino, revelar o amor verdadeiro, trazer a paz, curar o doente, mas tudo isso se torna secundário, faz parte, mas é secundário. Só existe uma razão primária, primordial, para o nosso Senhor Jesus ter nascido. E por mais que pareça estar bem resumido, a verdade é que Jesus nasceu para morrer por todos nós. Jesus nasceu para morrer por você, para morrer por mim. Eu trouxe uma mensagem que eu achei interessante, pelo menos no momento, eu me senti muito tocado por Deus. Aquelas mãos suaves de Jesus, acariciadas pela sua mãe, foram as mesmas mãos que estavam sendo preparadas para receber os cravos. Por muito tempo eu imaginava que os pregos que foram cravados nas mãos do Senhor eram pregos lisinhos, como nós temos hoje. Até com um pouquinho de silicone, para quem sabe facilitar o trabalho do prego ou do cravo, mas não. A gente já sabe que foi aquele cravo rude, rombudo, mais quadrado do que ponte agudo e doeu muito. Os pés de Jesus, os pezinhos de Cristo, também acariciados pela sua mãe Maria, foram preparados também para receber os mesmos cravos, talvez com um pouco mais de tamanho. Sofrimento terrível. Para dizer a verdade, nós, às vezes, ao errar uma martelada pegando no dedo, a gente já sabe o que dói. A cabeça de Cristo, também acariciada pela mãe, familiares, ela foi feita também para receber a coroa, a coroa de espinhos. O seu lado, talvez o que recebeu, tantos, ou tantas cutucadinhas para fazer costinhas, também foi preparado para receber a lança, a lança que o transpassou. O homem faleceu em todas as distânciações, mas o Filho perfeito de Deus, nasceu para morrer e também ressuscitar. Fazendo com que se concretizasse também o plano perfeito de Deus. Todos os planos foram planos de Deus, mas, para nós, o plano de salvação, o plano que nos levava e nos estabelecia a graça que nós vivemos, o plano para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus. Muitos já falharam nele também, mas você não precisa falhar. Você não falhará, se você entender que tudo quanto o Senhor Jesus sofreu, foi por nós. E se você simplesmente disser sim para Ele, você não terá falhado nesse momento de graça. Cinco coisas que Jesus representa para nós na sua morte, é o nosso substituto, a nossa salvação, a nossa santificação, vencedor sobre o inferno, que nós não poderíamos vencer de forma alguma, e também o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Então Ele morreu a nossa morte, Ele pagou as nossas dívidas, Ele veio para isso. E livrou-nos do inferno, da condenação e da perdição. O sem pecado se fez pecado, o autor da vida morreu, o filho perfeito foi punido por minhas e pelas suas também imperfeições. Não porque mereceu, nós quem merecíamos, mas Ele foi o nosso substituto. Não fale você, você que está longe dos caminhos do Senhor hoje, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você falhará se não o fizer, porque você estará falhando. Você que se ausentou de Deus, foi embora. Esse mesmo Cristo que você viu que nasceu para morrer, Ele está com saudades de você, já é tempo de voltar. Essa igreja não falhou, os que não falharam, levantem a mão e glorifiquem o nome do Senhor. Nós não falhamos. Certamente o inimigo não está feliz com a nossa vitória. E não ficará feliz com a decisão que você que ainda não a tomou, vai tomar nesse momento. Você está desviado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe? A sua vida espiritual anda muito fracassada pelas coisas que você sabe. E são coisas que levam Jesus novamente ao Calvário. Façam um conserto com Deus e daqui para frente, vamos viver como vencedores e sempre falando alto e forte ao nosso adversário, ao mundo e ao pecado. Nós não falhamos. Nós entendemos a mensagem e nós respondemos sim à mensagem do autor da vida, aquele que morreu e ressuscitou. Deus abençoe vocês e todos os ministérios da nossa igreja, que não falte nunca a bênção de Deus sobre vós, que todos te dão. Amém.